Isso é 22 Music, vem pra caralho Mentia pras amiga que tava comigo Falava pra todas que eu era exclusivo Mentiu, se iludiu, no final se emocionou Então vai safada, me faz um favor Desce o popô no chão, vai com o popô no chão Joga vai bandida, o mineiro em te dá tesão Vai com o popô no chão, desce o popô no chão Joga vai bandida, que o iante dá tesão Desce o popô no chão, vai com o popô no chão Joga vai bandida, o mineiro em te dá tesão Vai com o popô no chão, desce o popô no chão Joga vai bandida que a tropa te dá tesão E aí mineirinho, ela mentia pras amiga Falava que tava comigo Escuta essa ideia, moleiro, 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 moleiro Desce o popô no chão, vai com o popô no chão Joga vai bandida o mineiro em te dá tesão Vai com o popô no chão, desce o popô no chão Joga vai bandida que a tropa te dá tesão